Gabriel Ferran, é surpresa garantida Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Mas em quatro paredes, num quarto escuro Você vai ouvindo, eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Mas em quatro paredes, num quarto escuro Você vai ouvindo, eu te amo por segundo Por segundo Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Mas em quatro paredes, num quarto escuro Você vai ouvindo, eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Mas em quatro paredes, num quarto escuro Você vai ouvindo, eu te amo por segundo Por segundo Gabriel Ferran Maltratando os corações Porque ligou, porque ligou Se a frase que me manda embora Sempre sai da sua boca Ontem você fez a minha mala Jogou na porta da sala E disse sai daqui Contou que solteirou pra suas amigas Com a voz feliz da vida E eu sofrendo ali Foi como se o teto desaparece E se rasgando a nossa história E jogando nos ares Te troquei pelos pares Há dois dias dormindo no carro Uma cerveja e um cigarro É minha companhia Meu salário tá nos finalmente Ou eu encho o tanque da mente Ou o tanque de gasolina A sua saudade chegou tarde A terapia com garçom Botou as coisas nos lugares Te troquei pelos pares Que ligou, porque ligou Porque ligou, porque ligou Se a frase que me manda embora Sempre sai da sua boca Ontem você fez a minha mala Jogou na porta da sala E disse sai daqui Contou que solteirou pra suas amigas Com a voz feliz da vida E eu sofrendo ali Foi como se o teto desaparece E se rasgando a nossa história E jogando nos ares Te troquei pelos pares Há dois dias dormindo no carro Uma cerveja e um cigarro É minha companhia Meu salário tá nos finalmente Ou eu encho o tanque da mente Ou o tanque de gasolina A sua saudade chegou tarde A terapia com garçom Botou as coisas nos lugares Te troquei pelos pares Há dois dias Há dois dias dormindo no carro Carizes Cabrielsen Maldatando os corações Alô meu amigo Edu Carreiro Essa é estouro Vivendo longe de tu, bebê É muito grande a saudade Foi em nome desse amor Que eu vim trabalhar Em outra cidade Saí do interior Pra te dar uma vida melhor Mas o meu coração Não tá aguentando Tá cada dia pior Sei que São Paulo é longe Mas eu não aguento Viver longe de ti Pega o águia branco E vem me ver aqui Pega o águia branco E vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe Mas eu não aguento Ficar longe de ti Pega o águia branco E vem me ver aqui Pega o águia branco E vem me ver aqui Vivendo longe de tu, bebê É muito grande a saudade Foi em nome desse amor Que eu vim trabalhar Em outra cidade Saí do interior Pra te dar uma vida melhor Mas o meu coração Não tá aguentando Tá cada dia pior Sei que São Paulo é longe Mas eu não aguento Viver longe de ti Pega o águia branco E vem me ver aqui Pega o águia branco E vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe Mas eu não aguento Ficar longe de ti Pega o águia branco E vem me ver aqui Pega o águia branco E vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe Mas eu não aguento Viver longe de ti Pega o águia branco E vem me ver aqui Pega o águia branco E vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe Mas eu não aguento Ficar longe de ti Pega o águia branco E vem me ver aqui Pega o águia branco E vem me ver aqui Gabriel Meu bem, eu não resisto Se você me quer Basta um toque na tela Pra você me ter Realiza os seus desejos Faça o que quiser Sempre pronto pra lhe atender Me usa sem limites Faça o que quiser Que eu sou todo seu bebê Me usa sem limites Faça o que quiser Minha função agora É te satisfazer Me usa sem limites Faça o que quiser Que eu sou todo seu bebê Me usa sem limites Faça o que quiser Minha função agora É te satisfazer Vê se não demora Tô contando as horas Um minuto é muito tempo Pra te esperar Quando você vê o tédio Vai embora Chega a dar um arrepio Só de me lembrar Me usa sem limites Faça o que quiser Que eu sou todo seu bebê Me usa sem limites Faça o que quiser Minha função agora É te satisfazer Me usa sem limites Faça o que quiser Que eu sou todo seu bebê Que eu sou todo seu bebê Me usa sem limites Faça o que quiser Minha função agora É te satisfazer E essa daqui é da minha autoria Gabriel Ferran Gabriel Ferran Maltratando os corações Me dediquei Apostei todas as fichas Nesse nosso amor Te amei Mas você não soube Mas você não soube Me iludiu Me enganou Machucou meu coração Decidi vou te deixar Tô indo embora Agora adeus Bye bye Tchau 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 amor Tô indo e não vou voltar Tchau 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 Já vou Você não sabe o que é amar Tchau 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 amor Tô indo e não vou voltar Tchau 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 Já vou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amar Me dediquei Apostei todas as fichas Nesse nosso amor Te amei Mas você não soube Dar valor Me iludiu Me enganou Machucou meu coração Decidi vou te deixar Tô indo embora Agora adeus Bye bye Tchau 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 amor Tô indo e não vou voltar Tchau 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 Já vou Você não sabe o que é amar Tchau 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 amor Tô indo e não vou voltar Tchau 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 Já vou Você não sabe o que é amar 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 Sonhei a vida inteira com esse momento Casamento ao vivo, todo mundo assistindo A igreja lotada, pampanarã Entrada anunciada A noiva, a coisa mais linda Meus olhos se encheram de lágrimas Vendo o meu sonho na tela do celular Indo embora de véu e grinalda Aí eu chorei, chorando Aliançam aquele dedo Era pra mim, tá colocando Aí eu chorei, chorando Não esperava que um dia Isso estaria acontecendo Eu bebendo, sofrendo Assistindo a live Do seu casamento A noiva, a coisa mais linda Meus olhos se encheram de lágrimas Vendo o meu sonho na tela do celular Indo embora de véu e grinalda Aí eu chorei, chorando Aliançam aquele dedo Era pra mim, tá colocando Aí eu chorei, chorando Não esperava que um dia Isso estaria acontecendo Aí eu chorei, chorando Aí eu chorei, chorando Aliançam aquele dedo Era pra mim, tá colocando Aí eu chorei, chorando Não esperava que um dia Não esperava que um dia Isso estaria acontecendo Eu bebendo, sofrendo Assistindo a live Do seu casamento Gabriel Fino Maltratando os corações Do seu casamento Faço tempo olhando suas fotos No Instagram Vendo como você é linda E tão especial Fico imaginando ter você Aqui pertinho de mim Te beijando e te abraçando E te chamando de amor Como eu queria você Todinha aqui só pra mim Seu corpo no meu corpo Fazendo gostas Um love sim Baby, I love you Te quero Baby, I love you És meu amor Quando eu te vi Minhas pernas tremeu Minha boca desejando Um beijo seu Beijo, I love you Te quero Gabriel Fino Maltratando os corações Faço tempo olhando suas fotos No Instagram Vendo como você é linda E tão especial Fico imaginando ter você Aqui pertinho de mim Te beijando e te abraçando Te beijando e te abraçando E te chamando de amor Como eu queria você Todinha aqui só pra mim Seu corpo no meu corpo Fazendo gostas Suave sim Baby, I love you Te quero Baby, I love you És meu amor Quando eu te vi Minhas pernas tremeu Minha boca desejando Um beijo seu Baby, I love you Te quero Te quero Te quero Baby, I love you És meu amor Quando eu te vi Minhas pernas tremeu Minha boca desejando Um beijo seu Baby, I love you Te quero Dedei estúdio Produções de áudio Tamo juntos Meu parceiro Meu parceiro Marilson Divulgações Tamo junto E essa é mais uma Da nossa autoria Alô, meu parceiro Marreca Lá do Mercadio Marreca Chique, chique Tamo juntos Coloca o uísque Na mesa O meu paredão Já tá ligado As novinhas Tão ficando loucas Eita, vaqueiro Desmantelado Coloca o uísque Na mesa O meu paredão Já tá ligado As novinhas Tão ficando loucas Eita, vaqueiro Desmantelado Bora farrear Bora farrear Quero dançar Piseiro Pepe e namorar Bora farrear Bora farrear Nós tem hora Nós tem hora pra sair Mas não tem hora Pra voltar Bora farrear E essa é mais uma Da nossa autoria Chama papai E o nome dele é Vilma Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Tamo juntos Tá vendo aquela casinha Ali foi herança de vovô Eu fui criado Derrubando o gado Com o papai e meu vovô Pensi nessa casinha de barro Com muito carinho e amor Com o cuscozinho Ao cantar do galo E ouvindo essa canção de amor Saudade da vida do mato Saudade da terra de vovô Eu tô deixando a cidade grande E vou voltar lá pro interior Saudade da... DJ Marilson O DJ do patidão Retorna aí Não entra essa instrução não Meu irmão Pro profissional Sabe o que lá Tá ligado Betona aí Tchau Bota pra roubar Nessa porra Detorna aí DJ Marilson O DJ do patidão Não entra essa instrução não Melhor Pro profissional Sabe o que lá Bota pra roubar Não entra essa instrução não É bom Não entra essa instrução não Eu tô deixando a bandeira E eu tô deixando a bandeira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.